Sim, está sendo que nem momento não há que colocar o ministro Jardim na Holanda negociando com o governo de Reinado tratando de convencer o governo de Reinado e direcção com as finanças públicas também e me tenho plena confiança que está só de convencer de tal forma que ao menos 4 de ponto não, 6 de ponto não, está aqui, está, maneira está, é atriz do CFT. Obrigado.